E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aqui está falando, é o João Luiz, né? Nos meus aquários que eu tanto amo, que eu amo muito, tá? Pessoal, eu estou mostrando aqui esse aquário de 200 litros, tá bom? Eu te peço pra vocês, assista o vídeo até o final, tá bom? Não passa o vídeo não, assiste até o final, me ajuda aí pessoal, tá? Vou mostrar uns conteúdos bacanas dos meus aquários pra vocês, tá? Vocês podem ver aí, tá? Pode ver aí no meu perfil aí, vocês podem dar uma olhadinha nos meus vídeos aí, tá pessoal? Eu vou fazer uns vídeos bacanas, então eu não passo o vídeo não pessoal, tá vendo esse aquário aqui pessoal? Isso aqui é um samp, tá? Um samp de vidro, ele tem mais ou menos 60, 70 litros Eu vou fazer um sistema pessoal nesse aquário, vou montar um layout, tá vendo essa areia aqui pessoal? Eu tenho colocado um vídeo aí, né? Tinha lavado areia, isso que era areia de construção pessoal Uma areia de construção também serve, viu? Pra criar bactérias boas para o aquário, tá vendo pessoal? Olha, aí eu vou montar um sissão que eu não sei que tipo de peixe eu vou pôr nesse aquário pessoal Um aquário de 200 litros, eu não tenho ainda ideia, mas eu vou montar ele Tá vendo esse aquário pequeno aqui pessoal? Esse aquário pequeno aqui, vou fazer um aquário de engorda Se acontecer algum peixe brigar, ter algum problema, machucar um outro, eu separo ele e deixo aqui nesse aquário, entendeu pessoal? Mas vai demorar um pouco, tá? E aqui está na minha garagem, tá bom? E aqui pessoal, esse filtro é um samp Eu vou fazer uma adaptação aqui, entendeu? Geralmente o pessoal põe na parte de baixo Só que eu vou pôr ele na parte de cima E aqui eu vou fazer um sistema aqui de cano, de cano, né? Vou fazer cano hidráulico, vou fazer aqui, vou pôr uma bomba aqui dentro do aquário Ele vai jogar água pra cima, pra esse aquário aqui em cima, esse samp E aqui eu vou pôr o perlon, que seria as mídias mecânicas Depois eu vou pôr aqui as mídias biológicas Vou pôr também mídias alternativas, que seria tijolos, também serve pra criar bactérias boas E aqui vai fazer a circulação pessoal, ela vai subir e vai descer por gravidade até o aquário pessoal, tá bom? Vai descer até o aquário, então eu acho que o que vai fazer? Eu vou fazer a montagem todinha, deixar bonitinha, eu vou pôr a lâmpada aqui, né? O aquário precisa de lâmpada, tá? Pra fazer o dia a dia dos peixes E também pessoal, é o seguinte, eu vou encher e ciclar Por que tem que ciclar? Pra criar bactérias boas no aquário Porque o peixe tem que ter bactérias boas pessoal, pra ele sobreviver, entendeu? Aí tem que deixar ciclando 30 a 60 dias, você deixa ciclando Aí você vai ver que tipo de peixe você vai pôr Que tipo de pH que você vai colocar no aquário, entendeu? Pra poder pôr os peixes, se é ciclídeo, se é peixes pequenos, peixes grandes Você vai escolher pessoal, ou qualquer quantidade de peixe, tá bom? E aqui vai ser essas pedras aqui, eu vou fazer o layout Eu vou pôr essas pedras aqui dentro do aquário, vou montar bonitinho aqui Vou fazer um sistema legal pessoal, pra ficar bonito, tá? Mas vai demorar um pouquinho Então, assiste o vídeo até o final, se inscreve, dá seu like Assiste o vídeo até o final, não desliga pessoal, me ajuda aí, tá? Pra um conteúdo, fica aí bacana Vou fazer uns conteúdos da hora Ainda tô aprendendo a fazer gravação ainda, tá? Vou fazer uns conteúdos da hora Como você montar um aquário, quando você criar peixe Vai ficar da hora pessoal, tá bom? Então fica aí, até o próximo vídeo Que Deus abençoe, em nome de Jesus Fiquem na paz do Senhor Fiquem na paz do Senhor Fiquem na paz do Senhor Fiquem na paz do Senhor